A ambulância do SAMU capotou em Patinga o motorista juntamente com a socorrista, transportavam uma mulher grávida e uma acompanhante, né, a Gisele vai contar desse caso. Onde é que foi esse capotamento aí, Gisele? Este acidente com a ambulância do SAMU aconteceu na avenida Quioste Sunauac, no Cariru, que é ali o morro que segue para o Hospital Mascunha. O condutor da ambulância disse que o veículo apresentou uma falha e para evitar o acidente ele jogou a ambulância para o lado, mas na hora de retornar acabou tombando o Nico. Na ambulância estavam, além dele, uma socorrista, uma gestante de nove meses e acompanhante da gestante. As mulheres foram socorridas por uma terceira pessoa que passou, viu ali a situação e socorreu as mulheres para o Hospital Márcio Cunha, a gestante, inclusive, de acordo com o que foi apurado pela polícia. Ela chegou bem apresentando dores pelo corpo, mas ela chegou bem até aquele momento, Nico. Agora, a questão da viatura, né, ela sofreu danos ali, porém o socorrista, a socorrista e o motorista não tiveram ferimentos graves. Volto com você, Nico. Ainda bem, né, Gisele, que no final terminou tudo bem, né, só problema aí material, né.